E ontem, durante as celebrações pelos 292 anos na cidade de Goiás, o governador Ronaldo Caiado e o presidente da junta comercial do estado de Goiás, Euclides Barbosa, lançaram o programa Junta 100% Digital. A meta é desburocratizar o processo de abertura de novas empresas em Goiás, incentivando o empreendedorismo. Ronaldo Caiado também inaugurou a reforma do 2º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar na Geo 070. O prédio recebeu o nome do avô do governador, Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado. A reforma do batalhão foi feita pelos próprios PMs.